E aí galerinha, tudo bem? Olha aí, acabei de chegar aqui no camping, estou na cidade de Tibaji e estou na cachoeira do Puxa Nervos, salto de Puxa Nervos. Será que vocês já imaginam o porquê? Não é porque o nervo, por causa de altura, não é porque falam que a água é muito gelada. Estou aqui, tem um campingzinho, tem um camping aqui embaixo, tá vendo? Tem algumas pessoas já lá, mas eu deixei a Kombi aqui e provavelmente vai ficar aqui no estacionamento, porque aí eu posso pegar o sinal do Wi-Fi, né? Porque aqui não pega nada, a gente está 12 quilômetros mais ou menos longe da cidade e nem sinal de celular, nem sinal de internet do celular, nem nada, só dependendo do Wi-Fi da casa mesmo. Mas enfim, está aqui o campingzinho aqui, a área, a área aqui não precisa nem falar, é muito bonita. E agora já estou pronto aqui para ir lá fazer a trilhazinha da cachoeira. Bora lá comigo? Bora acompanhar? Ah, esqueci de mostrar aqui atrás, é o restaurante, a sede ali, tem um restaurante, eles servem almoço também, R$ 25,00, come à vontade. Aliás, o preço do camping aqui também é R$ 25,00, tem uma tirolesa, ela vem até aqui, mas na verdade são dois pontos de tirolesa, dá mil e poucos metros de extensão ao todo. Mas é isso aí, bora lá, bora começar o dia e vamos ver se a gente consegue fazer... Tem duas cachoeiras aqui na região, essa salto do Puxa-Nervo e a de Santa Rosa. Provavelmente eu não faço a de Santa Rosa hoje, eu deixo para fazer amanhã de manhã. Mas enfim, vamos ver, acompanha aí e já não me esquecendo, pessoal, também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, tá? E compartilha, dá essa força aí no canal para a gente poder fazer as nossas aventuras juntos e vamos acompanhando aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço de se fazer e devido a chuvas, a gente só vai conseguir ir até a parte de baixo da cachoeira. A parte de cima da vista da cachoeira, ela é acompanhada por guia, mas eles falaram aí, as amigas, as amigas, tá? Ó, o bicho já tava bravo comigo, já não chega perto de perto das namoradas dele, não, que ele vai ver só. Então é isso aí, bora lá, vamos acompanhar aqui a região aqui toda montanhosa de pedras, enfim, olha que bonito. Aquele vapor ali provavelmente já é da cachoeira. Já tô até ouvindo o barulho daqui, é bem próximo. Bem próximo aqui. E ali é o camping, ó. Ali é a parte de baixo do camping. Vamos ver se eu fico em cima, ali perto do estacionamento, ou se eu fico lá embaixo. A intenção de ficar na parte de cima do camping, justamente por causa do... Ô, bom dia, cavalo. Ah, justamente por causa do wi-fi, né? Pra eu poder conversar com a família, enfim, com os amigos, e também já tentar editando os videozinhos. Bora lá, vamos acompanhar aí. Daqui a pouquinho eu volto e a parte da pousada, ó. Eles têm pousada aqui também, têm quartos pra poder se hospedar aqui, ó. Ele também me falou o valor que eu acho que é de 60 reais com o café da manhã, se eu não me engano, a diária. Negócio assim. Olha lá a cachoeira, já dá pra ver daqui, ó. Já dá pra ver daqui. Pena que não vamos poder fazer a parte de cima dela. Que vocês sabem que eu sou... Eu sou devagar, mas eu vou em todo lugar. Parei aqui pra tirar uma foto, galera. Ah, uma cachoeira. Uma dica muito importante, viu? Tragam sempre repelente. Isso, isso mesmo, repelente. Protetor solar e repelente. São dois produtos aqui indispensáveis pra fazer trilha, enfim. Hoje não tá sol. Tava chovendo até agora há pouco. Então, não passei protetor solar, porque tá tranquilinho. Mas repelente pra quando você vem nesses lugares aqui, isso sim é indispensável. Porque senão você vai sair com as pernas todas mordidas, todas picadas. E aí, vamos lá começar a trilhazinha. Agora no módulo não pasto. Ih, aqui ferrou, hein? Lá, vamos nós molhar o pênis de novo. Eita, nós esse pênis aqui... Quando eu parar, gente... Ó... Sempre passar embaixo dessas... Dessas árvores, assim. Cuidado pra... Pra ver se não tem nenhuma cobra deitada em cima. E vamos lá, o barulho apertou. E olha lá o que chegou. Já chegamos aqui, ó. Ó, a água descendo. Eita, nós. E olha aí, ó. Tem a pontinha. Pra gente poder ficar bem de frente. A ponte do rio que cai. É, mas não é pra cair, não. E olha aí. Lá vai molhar toda a lente de novo. Eita, nós. Mas é bonito, né? A única coisa boa de vir em época de chuva, é porque o volume das águas o volume da água é muito grande. Então a cachoeira tá sempre carregada, assim. E lógico, a cachoeira fica mais bonita carregada, né? Vamos lá. Tinha um pessoalzinho vindo aqui também. Uma família, um pai com dois filhos também vindo atrás de mim. Mas acho que eles ficaram mais lá pra trás. E essa daqui. A cachoeira do salto do Puxa Nervos. Chegamos, pessoal. Bom demais, hein? Só o vaporzão aqui, ó. Só a garoa da cachoeira. Olha aí, ó. Mais uma cachoeira pra conta. Top demais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Falta 13 quilômetros para poder chegar 13 quilômetros de estradinha Vamos dizer assim Pedregulho E uma boa parte também de terra Então eu confesso que eu pensei duas vezes Em vir ou não vir Mas É aquela coisa, já que está aqui Tem que vir Gostei dessa parte aqui, hein? Vamos fazer uma foto? Olha lá pessoal, aqui também tem tirolesa. Olha o pessoal subindo o morro ali. Vou dar um pouquinho de zoom aqui para vocês possam ver melhor. Está vendo a tirolesa ali em cima? Ela passa tudo aqui por cima da gente, por cima de onde eu estou aqui. Vou até filmá-los também. São 700 metros até aquela base ali. Está vendo? E depois mais 300 metros que vai até de frente ali com a administração, com a frente do camping. Olha lá, agora estão vindo o casal do filho do rapaz que foi primeiro. Para diminuir o zoom. Olha lá. Olha lá. Primeiro foi o pai e agora foi o casal de filhos adolescentes dele. Olha lá. Que bacana. E é longe para ter dela, hein? Opa, tarde. Olha a criançada brincando. E essa aí, o camping tem área de playground para as crianças brincarem também. Tirolesa, a cachoeira. Bem gostoso. E aí, galera. O tempo firmou. O combina está aqui, olha. Ainda é dia. Já fiz ali a cachoeira do salto do puxa nervo. E eu acho que dá para animar, né? Vamos tirar a baixa aqui do carro e ir lá para conhecer a Cachoeira de Santa Rosa. Eu acho que dá para ir lá. Vamos ver. Acho que são 12 e pouco da tarde. Dá tempo de ir, né? Bora lá. Acompanha aí. Tchau, tchau, tchau.